O novo Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, foi aprovado em dois turnos na noite de ontem pela Câmara dos Deputados. O texto da proposta, que segue agora para o Senado, prevê aumento de recursos do governo federal para o setor. Nos próximos seis anos, a parcela da União deverá passar gradativamente dos atuais 10% para 23% do total do fundo. Atualmente, o Fundeb é responsável por 63% dos recursos que os municípios investem em educação. No ano passado, o fundo garantiu investimento de R$ 168 bilhões em escolas estaduais e municipais. Se a proposta for aprovada, os estados com maior desigualdade na educação devem ter prioridade. É o caso da Bahia, do Maranhão e do Ceará, que juntos devem receber mais da metade dos novos recursos do Fundeb. Alguns critérios para a distribuição da verba também foram alterados no texto, que prevê que escolas estaduais e municipais poderão ganhar mais recursos se tiverem bom desempenho. Legenda Adriana Zanotto